I have no clue. Você conhece essa expressão? Vamos lá descobrir o que ela significa? Você já deve conhecer essa expressão de uma outra forma. Por exemplo, aqui ó, I have no idea. I have no idea significa eu não tenho ideia, eu nem imagino. Então você pode dizer, muito utilizada a expressão com essa palavrinha clue, que está aqui na legenda para vocês. Clue significa dica, assim como a palavra tip do inglês também significa dica. Então se você usar essa expressão I have no clue, seria eu não tenho ideia. Então I have no clue e I have no idea tem o mesmo significado. Vamos contextualizar, né, para ficar mais tranquilo para você entender e colocar aí na sua comunicação diária do inglês. Vamos dar um exemplo aí que você chega num lugar, teve algum acidente e você chega e quer saber o que está acontecendo e já chega perguntando. What's going on here? Então essa expressão é muito utilizada para você quando quer dizer que não tem ideia de algo que está acontecendo ou não tem ideia de alguma situação ou do momento vivido. That's ok? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para receber dicas como essa de expressões, dicas também de espanhol e de intercâmbio no nosso canal. Até o próximo vídeo.